E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Stolen, galera, esse aqui tem mais um vídeo pra vocês, tô aqui trazendo uma nova série pro canal, uma série que vai ser tipo foda pra cacete, eu espero, espero eu, espero eu, que vai ser só partidas assim, fodas assim, legais pra vocês assim, uma partida bem, tipo, ao vivo pra vocês, eu comentando ao vivo, e a gameplay, bem, gameplay bem frenética de fundo, e vai ser somente nesse bônus aqui, nesse playlist dos bônus, com o modo Arms Race, que é o Team Deathmatch com 150 pontos, entendeu? Então tipo assim, é foda pra cacete galera, é muito foda esse modo, eu vou jogar aqui, já tem um cara me chamando pra jogar, eu não vou jogar com você cara, porque eu estou gravando vídeo agora, estou gravando vídeo, vamos ver aqui, eu estou com algumas classes aqui que eu montei, eu comprei aqui os pacotezinhos de 10 classes, né? E eu peguei aqui algumas classes, essa aqui principalmente, eu vou tirar ela, porque eu, eu dei uma jogada com ela ali cara, nossa senhora, dá vontade de dar um, de ligar o PC, velho, puta que pariu, deixa eu só aqui pegar minha classe, arrumar aqui, eu vou trocar a pistola e vou colocar uma com reflex, tá, beleza, tá arrumado aqui, beleza, tamo aqui, vamos lá, vamos começar aqui, eu vou procurar a sala, E se eu não achar de primeira, eu vou voltar, aí, achei, já achei, melhorou bastante, vamos lá, vamos ver aqui se a sala demorar pra começar, é melhor eu fazer isso, é melhor eu fazer isso, é melhor eu fazer o seguinte, eu vou cortar aqui agora, e quando terminar esse tempinho aqui pra começar a sala, eu volto. Então é isso aí galera, e agora eu tô aí, enfim galera, tamo aí, voltamos aí, estamos aqui, já entramos no mapa standoff, eu adoro esse mapa, mentira, eu odeio esse mapa, vamos lá, jogar com a 12 querida, a querida 12. Ping está uma beleza, 50 de ping, adoro esse ping, espero que continue assim, vamos ver, e com a minha 5-7, ô maluco do meu time já tirando, já tô vendo que vai dar merda esse time meu, e... Ah, meu Deus, ele vai vir pulando, é lógico que ele vai vir pulando, é lógico, eu sabia, eu já sabia, o cara tem que vir pulando, mas é lógico que ele tem que vir, o cara é lixo do cacete, Vamos ver aqui, eu ouvi passos, eu ouvi passos, acho que é amigo os passos, não sei não, opa, acho que tem um cara aqui, acho que eu fudei mano, espero que eu não me chame de hacker, porque eu tô atirando tão rápido assim, e sim galera, eu tô atirando rápido desse jeito, não é porque eu comprei um controle turbo, ou qualquer coisa parecida, é porque eu comprei um mouse novo, nesse, opa, ô filha da puta, opa, triple kill, Triple kill, triple kill, que delícia, assim, eu comprei um mouse novo, essa semana, gra... Ah, mentira, véi, ai, Jesus me acode, desgraça, assim, eu comprei, voltando né, ao assunto, eu comprei um mouse novo essa semana, e eu... Que que é isso, mano? Mano do céu, não, 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 deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui, aí ó, pra que mirar, né, pra que mirar? Assim, aí você vai falar, ah, mas eu tô usando laser sight, você tá mirando, você não tá mirando com a 12, cara, 12 não se mira não, véi, sinceramente, se você quiser mirar com uma 12, você vai... Ah, mano, pelo amor de Deus, esses caras de C4, dá vontade de enfiar uma 12 no cu dos moleque, véi, e é isso que eu tô fazendo, ah, CMP, boa, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, time, vamo... Esse time também não ajuda porra nenhuma, véi, vamo ver aqui, vamo ver aqui, vai, vai, vamo ver, vamo ver se os moleque não vão jogar, vamo lá, vamo, vamo... Ó o cara parado aqui, mano, putz, nossa, véi, eu tô mais perdido que esse aqui em tiroteio, e eu tô no tiroteio, né, puta que pariu, véi, eu tô perdidaço, véi, ah, não, mano, terceira vez, galera, olha que filha da puta, véi, quase foder, mano, o cara não dá conta, ele faz de propósito, véi, ele sabe que ele vai morrer, véi. Só que dessa vez ele não morreu, né, opa, eu te ouvi aí, compadre, estou ouvindo barulhos dentro da casa, estou ouvindo... Aí, ó, o mesmo camper, o mesmo lixo camperano, por que que vocês camperam, galera? É uma pergunta que eu vou deixar no ar e talvez seja até uma pergunta do título desse vídeo. Por que que vocês camperam? Assim, uma pergunta... Não é difícil de responder essa pergunta. Espero, eu, né, espero eu, porque eu não... Eu, sinceramente, eu não campero e odeio gente que fazem isso. Vocês sabem muito bem disso, que... Vocês viram até no gameplay passado, eu odeio gente que campera, odeio, literalmente. Ó o cara aqui. E eu não sei por que que vocês fazem isso, galera, sério, você não ganha nada com nada, tipo, eu, por exemplo, eu jogo o jogo pra me divertir e eu perco a paciência porque vocês camperam pra cacete, véi. Ó, matei o cara varado, mano. Vão me chamar de hacker, vão me chamar de hacker, quer ver? Agora indo lá, vai lá, stolen hacker, quer ver? Nossa, mano. Ó, por que, galera? Me conta, olha lá. Por que que o cara tem que camperar? Não tem explicação, galera, parece fenômeno, né, como diz um amigo meu. Isso é um fenômeno, é uma espécie muito nojenta de pessoa que faz isso. Ó o cara ali. Ai, se fuder. Aí, ó, eu odeio ficar parado, primeiramente porque eu não consigo. Ó o cara camperando aqui. Nossa, eu matei o cara errado, era pra eu ter matado esse aí, mano. Eu tirei, eu, tipo, ele meio que desviou e o homem inteiro morreu, cara. Foi trelo agora. Assim, como eu ia dizendo, o negócio, galera, é que, tipo, ó o cara aqui. Ó que matei, palhaço. Assim, eu odeio gente que campera, odeio, odeio, vocês sabem disso. E é uma coisa muito chata, saca? Não dou conta de ficar parado, como eu ia dizendo. Se eu ficar parado, me dá ânsia de vômito. Me desculpa falar isso, mas dá, tipo, eu não consigo, cara. Eu não consigo, é muito ruim. É muito ruim mesmo ficar parado a partida, velho. Ó o cara ali. Ô, Kenga, desgramado. Matei. Ó o cara ali. Nossa, mano, olha a distância que eu matei com a 12, mano. Pirei, pirei agora. Ah, agora eu mereci, eu mereci, eu mereci. Olha lá. Eu também mereci agora. Mereci, eu mereci, é 23-11. Não estamos tão ruins. Essa, opa. Ah, te matei, seu Kenga do cacete. Esse aí vai morrer. Ativei também. Epa! Tava fazendo o que ali, mano? Ah, mano, chegou dois. Então não deu certo. E, galera, vocês estão gostando dos vídeos? Eu ia perguntar, assim, a qualidade está ficando boa do canal? Vocês estão gostando do canal? E eu queria que vocês fossem sinceros comigo, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu gosto de fazer muito... É, desculpa, eu dei uma concentrada aqui. Tem até um cara aqui, peraí. Opa! Eu gosto muito de fazer isso aqui, galera. E, assim, eu gravo a hora que eu quero, porque eu não tenho obrigação com nada. Saca? Então, eu não tenho muita obrigação. Parabéns, cara. Ai, meu Deus. Chora, memo. Chora, dedem. Chora, neném. Chora, neném. Chora, neném. Então tá, galera. É isso que eu queria mostrar pra vocês no primeiro vídeo aqui da série. A série vai ser... Ela foi... Vai ser inspirada no Tibinor Frags. A série dele vai estar aí na descrição. Pra quem nunca viu a série dele. A série dele é muito foda. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada lá. Mesmo que você não conheça o inglês. Eu dou conta de entender muito bem, porque o inglês dele é muito bom. Muito bom mesmo. E... É muito legal, assim, a série dele. Ele vai comentando com a galera. Vai tentando conversar com vocês. Como eu tentei fazer nesse vídeo. Mas eu fiquei também concentrado aqui. Como ele fica também na gameplay dele. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo. Do primeiro episódio dessa série. Dá aquele like. Mais um favorito. Pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreva aí. Pra não perder essa série. E as outras séries também. Vai voltar. A série da faca. Eu já tô... Tô tentando pegar aí, já. Só que eu tô tentando pegar um streak maior. Lógico. Eu não vou ficar naqueles streaks antes. Eu vou tentar pegar um streak melhor. Pra postar no canal uma partida legal. Pra vocês assistirem, né. Pra vocês curtirem o bagulho, né. E também. Uma outra coisa. Que eu gosto. Uma outra série. Uma outra série que eu gosto bastante. É o Stolen Teocomenda. Que vai voltar aí. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram. Como eu disse. Faz isso tudo. E a gente se prende no próximo vídeo. É isso aí, galera. E falou. This is the VIP. Peace. 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 Peace.